Música É isso aí, já estamos de volta e agora vamos falar sobre o que? Sobre a Liga Joinvilense de Futebol, onde foi confraternização, reuniu todos os clubes, nós estivemos lá, vamos ver como é que foi, pode soltar a matéria. Nesta quinta-feira foi dia de homenagens e premiações na Liga Joinvilense de Futebol para as três divisões do futebol e também para as categorias de base. O evento contou com presenças ilustres. Também estiveram presentes muitos atletas e dirigentes para esta grande confraternização. Os árbitros também foram prestigiados. Em clima de muita expectativa e harmonia, houve muita confraternização. Segundo nota publicada no site oficial. Muita expectativa e harmonia, houve muita confraternização neste encontro do esporte amador, bem com a premiação para aqueles que se destacaram ao longo do campeonato. Muita expectativa e harmonia, houve muitaKu. Exatamente, é importante a gente fazer essa consultação, trazer aqui nesse momento para toda a gente que participa dos campeonatos da liga, atletas, os craques que foram revelados durante o ano, fazer essa homenagem é interessante até para ter uma motivação maior no futebol amador, então acho que a gente cumpriu com as metas que a liga tinha que fazer, primeira, segunda, terceira divisão, categoria de base e a liga está aí, a liga está aí para fazer o seu trabalho, que é programar as conversões do futebol de João e Vila. Esse ano a gente teve uma mudança no sistema de disputa, fizemos uma mudança, foi show de bola, nós fizemos o que os clubes pediram, mas terminou bem, acho que acompanhou o futebol acho que valeu a pena essa mudança, até para não ficar na mesmice, eu acho que valeu a pena para a mudança, e para o seu seguimento disso, depende dos clubes, se os clubes acharem para o bem, para dar continuidade a essa mudança que teve, a gente vai dar continuidade. É, o que a gente tem que falar, que a gente está fechando o ano, né, desejar aos dirigentes, patrocinadores, vocês da imprensa, a todos que acompanharam as confissões da liga, que em 2017 a gente tem outra competição, igual, o melhor que aconteceu nesse ano de 2016. milagres! Música Também fui feita em homenagem ao Maurício, que era um dos dirigentes lá do Juventus, que faleceu na comemoração ali, passou mal, foi levado para o hospital, mas veio a falecer, que é um fato lamentável, foi homenageado também na Liga ontem. Eu quero mandar um abraço ali para o Laudir, que é o presidente da Liga, que foi o nosso parceiro aí nessa edição de 2016, a Liga, o Edgar, o Ed Gilson, esse pessoal aí que, por trás aí da... toda a estrutura, estão ali lutando, são os caras aí que ajudam a promover o futebol aí na organização, na inscrição, enfim. A equipe da Liga Júnior de Leite de Futebol e os clubes, né? Os presidentes, os dirigentes, os atletas, né? Parabéns a todos que participaram. Realmente foi uma festa muito bonita. O pessoal, gente boa lá. Todo mundo, eu conversei com a maioria, não dá para conversar com todo mundo, mas com a maioria eu conversei, pude cumprimentar, dar um abraço. Então, fiquem o nosso carinho. E quem sabe o ano que vem estaremos juntos, né? Para a gente fazer uma edição melhor ainda, né? É isso que a gente espera, né? E eu agradeço, né? Agradeço a toda a colaboração que a gente teve aí em alguns lugares que a gente passou para filmar, para trabalhar, né? Muito carinho que o pessoal, né? Com a gente aqui da equipe de esporte da TVB. Só uma pequena observação, Luiz, é a Liga de Joinville, né? O futebol é amador de Joinville e ele é exemplar para muitas outras cidades, né? É uma estrutura, assim, fenomenal. Só isso que a gente tem a dizer é exemplo, né? O futebol é amador de Joinville, primeiro, segundo ano, o Copão, tudo é exemplar mesmo que acontece toda a estrutura que tem esses campeonatos. E olha só, gente, eu também quero mandar um abraço para o Mauro, o seu Mauro que estava lá, eu conversei com ele um tempão ontem, abraço o Mauro, e o Mauro também para o Zomar Moreira que estava lá, que foi homenageado, né? Então, parabéns a todos. Deixa eu falar um negócio interessante aqui. O Barcelona convidou a Chapecoense para um torneio importante na Europa. Vamos ver aí. Segundo nota publicada no site oficial, o Barça quer ajudar na reconstrução institucional e desportiva do time brasileiro e prestar homenagem aos 71 mortos no acidente aéreo do último dia 29. O clube pretende fazer diferentes iniciativas em virtude da partida, que vão ser divulgadas mais perto do jogo previsto para agosto, caso a Chape aceite o convite. Jogado há 50 anos, o Juan Gamper já teve a participação de quatro brasileiros, Inter, Flamengo, Vasco e Santos. É, foi feito o convite e a Chapecoense aceitou. Vai participar desse torneio importante, né? Vai ficar na história, o Marcelo não quer promover a Chapecoense, na questão estrutural, né? Vai ajudar, a renda vai ser toda revertida para a Chapecoense, da competição, legal, né? Então a Chapecoense vai participar do torneio Juan Gamper, que é um dos torneios mais importantes lá da Europa. Bonito gesto, né, do Barcelona? Foi um bonito gesto em compaixão com o time da Chapecoense. Agora, olha só, gente, o programa está terminando, mas tem alguém de aniversário hoje, e quem vai falar é o Douglas. Hoje, dia 9 de dezembro, eu quero mandar um grande beijo para quem me colocou no mundo, Andréia, que é a minha mãe, hoje ela está, não sei quantos anos ela está fazendo, porque ela não revela para ninguém, mas é nova, é nova. Eu quero dizer que Deus te abençoe, mas a senhora tenha muita felicidade, e eu te amo muito mesmo, viu? Não só eu, como todo mundo aqui, né, Luiz? Está te mandando um beijo. A nossa equipe também parabeniza, logicamente, aquele abraço carinhoso de toda a equipe de esporte aqui da TVB, né, e toda a equipe da TV aqui, né, muitos anos de vida, né, e muita saúde, prosperidade, e quem sabe o Dinim também ajuda, né? Tudo de bom para a senhora. O programa acabou, mas eu volto amanhã com o papo de arquibancada, a gente vai rever algumas matérias que aconteceram na semana, algumas coisas que aconteceram aí, né, e vamos falar amanhã do Jack. Amanhã temos coisas para falar do Jack, vamos ver como é que andam as negociações do Joguinho Esporte Clube. Obrigado pela sua participação, a gente volta amanhã, bem-vindo. Eu que agradeço, Luiz, agradeço a todos os telespectadores de casa, até amanhã, meio-dia, no programa Papo de Arribancada. Isso aí, gente, beijo no coração, aproveito e meia-sexta-feira, que é dia do livre-arbítrio, mas com juízo, né? É juízo, hein? Amanhã, meio-dia, nos encontramos, beijo no coração, tchau. E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri